Hummm, tá fechado. Hummm, tá bem. Hummm, hummm. Hummm, hummm. Não dá para essa risada, não dá para. Hummm, hummm, hummm. Hummm, hummm. Eu vou lá, Tio. Por que você está chorando, Tio? Hummm, hummm. Hummm, hummm. Hummm, hummm. Hummm, hummm. Caco, coca, coca, coca. Hummm, coca, 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 coca. Hummm, coca, coca, coca. Hummm, coca, coca. Hummm, coca, coca. O que você quer fazer? Hummm, coca, coca, coca. Demeca! Demeca! Madonna, Madonna. Aqui ó. Ó, ó, ó. Madonna? Tchau, tchau.